Estas imagens registradas na MGC 491 mostram a movimentação da polícia logo após o crime. Pelo menos duas viaturas estão posicionadas em frente ao Parque de Exposições de Varginha durante a madrugada. Veja que alguns veículos são abordados pelos militares. Em alguns momentos o trânsito chega a ficar interditado. A polícia estava em busca de criminosos que invadiram um supermercado na cidade. Um veículo foi parado próximo à ponte de um clube ainda na MGC 491. Nosso serviço de inteligência recebeu informações de que uma quadrilha oriunda de contagem em Betim estaria na cidade de Varginha no intuito de cometer furtos em caixas e cofres de estabelecimentos comerciais. Diante dessas informações trabalhadas, nós começamos a fazer um grande cerco pelas entradas e saídas da cidade. Em um desses locais, que é na MGC 491, nós logramos êxito em fazer a abordagem de dois veículos e três indivíduos. Esses indivíduos foram rapidamente presos, com eles foi localizado dentro dos veículos várias ferramentas, lixadeiras, pé de cabra, chave de fenda, alicates e outras ferramentas que comumente utilizam para fazer esse tipo de crime. Segundo a polícia, os suspeitos confessaram a participação no crime e contaram como agiram. Esses indivíduos já confessaram imediatamente a ter feito um furto nesta madrugada. Durante as abordagens, a gente recebeu a ligação via 190 que esse indivíduo tinha acabado de fazer um furto numa rede de supermercado na cidade. Eles arrombaram das portas, inclusive a parede, para ter acesso ao local onde estaria o cofre. E levaram certa quantia de dinheiro. Então, esses indivíduos foram presos em flagrante delito com certa quantia de dinheiro. Durante essa ocorrência, um veículo foi parado pela polícia. Dentro dele, barras de cocaína foram localizadas. Ao aproximar e dar sinal para proceder à abordagem, o motorista empreendeu fuga. Inclusive, o passageiro começou a arremessar e dispensar pela janela várias tabletes de substâncias da droga cocaína. Esses indivíduos foram perseguidos, alcançados e presos. E aí